Os interesses dos municípios do estado do Brasil, me refiro a este que é um dos maiores senadores da República, os maiores senadores do Mato Grosso do Sul, Valdeir Roca. Quero dizer a você, Roca, você como irmão, que eu vou estar no palante dizendo aos companheiros e companheiras não me deixem orma, não me deixem sozinha, porque sozinha em Brasília eu não consigo andar. Eu só consigo andar tendo ao meu lado as suas consórdias, experientes e competentes. A segunda certeza que tenho é que o PMDB vai ter candidato próprio, vai eleger um futuro governador nesse estado e o nome dele é o emprego estar aqui ao meu lado. E se o Paulo Zula não é melhor que ser candidato, não tem problema. Eu já falei com a família dele, o Putinelli será candidato e governador desse estado. E se não tiver na primeira e na segunda e próxima, nós do PMDB vamos eleger André Tinelli. Não há alternativa. Nós vamos voltar ao desenvolvimento social e econômico desse estado. Não vamos mais ter medo de chegar no final do ano sem saber se o servidor vai ganhar o décimo terceiro, porque vamos colocar no estado as mãos trabalhadoras e competentes desse homem que sabe administrar. A minha fala final agora é de agradecimento. Agradecimento às mulheres do meu partido, a essas mulheres guerreiras e anônimas. Não se iludam os senhores políticos, não se iludem vereadores, vice-prefeitos, prefeitos e deputados. Quem os elege é o povo, mas quem os carrega no braço, quem dá o homem nos momentos difíceis, quem ergue a classe política e os políticos eleitos, são as suas companheiras, são as mulheres guerreiras do PMDB. É o PMDB mulher que não se curta e que não se cala. Na minha palavra final, eu me dirijo à juventude. Não se afastem da política. PMDB jovem, vamos estimular os jovens a fazer política, porque para que o homem pere, basta que os bons se omitam. É preciso a renovação da política, porque nós estamos passando e precisamos ensinar um pouco daquilo que aprendemos. Deixo os microfones, mas com certeza absoluta, dizendo aos companheiros e companheiras, agora falando mais abertamente aos novos filiados, eu fiz uma brincadeira em relação ao André. É óbvio que essa é uma decisão de formíntico. Obrigado.